MÚSICA Marcos Martins passa o toque de calcanheira do Sérgio Mota Cruzamento na grande área A chance João Paulo Quem está em Murici e está acompanhando a gente é o Jailson Aí vem o CRB Ih, chegando Insiste João Paulo A bola Vai jogar na grande área A bola viaja quem tira É o Maicon Quente é Em que ano Santa Rita chegou às oitavas de final da Copa do Brasil É João Paulo Vai chegar a marcação ali para cima dele Do Cleidisson Tira a bola ao Cleidisson Tira do João Que bola na frente Ajeitou Aí vem o toque de calcanheira do Elias A roubada pelo meio de campo A bola chega até o Edson Ratinho Será que ele cruza? Vai tentar tabelar Que lance sensacional Edson Ratinho na grande área Para tirar a zaga Você lembra quando o CRB foi tetracampeão alagoano É a tentativa do Maílson Vai para o chão Segue o jogo Pé do Ratinho Que sai o gol do Maílson Será que ele cruza de novo o perfeito? Limpa o lance O Edson Ratinho Aí faz o cruzamento Tira a zaga Antes do Maílson Terça-feira o CRB enfrenta o Asa em Arapiraca O clássico da rodada Lembrando que esses dois jogos ainda são Teve bons lances na partida E o CRB conseguiu um ponto importante Vem embora de longe Daqui a pouco o Maílson Traz a informação sobre esse assunto Com o Paulinho Já esticou na frente Viu bem colocado o Diogo Na direita Vai o cruzamento Sai a defesa para cortar Aparece bem o Cleiton Colocando para ali É não tenha dúvida Realmente Então logo seja colocado O refletor Vai ser melhor para o Miguelinho Bola para a grande área Afastou a zaga Vai ficar com o Nilton Vai ser obrigado a sair Para tentar aí o gol do empate Segundo tempo Começando bem mais animado Lembrando que com esse resultado Santa Rita vai assumindo a liderança Do grupo B Vai chegando a primeira colocação Com 10 pontos Aí o Léo já arremessa Mandou na grande área Subiu Afastou bem de cabeça Tanto que o Sete Estivesse perdendo por muito mais É verdade Matos Ele tem sido um goleiro Importantíssimo Fazendo boas defesas É um bom goleiro Esse Gustavo Daí Fico do Sete O goleiro precisa estar sempre em ação Mas ele tem os 12 goleiros Reservas no banco Hoje inclusive Seis Aí teremos todos os jogos Com todo mundo jogando no mesmo horário A informação Com você Maqui O Maxwell Depois a gente vai ver o lance Do pênalti Que o Maxwell queria Que o árbitro não deu Aliás Viu como Encenação Do jogador do CRB Já já a gente revê o lance Perfeito E vem aí O Juliano Pra fazer a reposição Já lança Bora pra frente Agora tocada pela linha Ao vivo Aqui na TV Gazeta Lembrando que o CRB Já é campeão Do grupo A Com 17 pontos Ele iniciou com 17 Com esse empate Uma vitória hoje Importante E o curioso É que o Santa Rita Tem hoje 11 pontos Enquanto Ele é no quarto colocado Do grupo B E no grupo A O segundo colocado Tem 10 E vai ficando ali Com o lateral Jefferson Já soltou Tentou Danilo Pires Houve a proteção Da zaga E a bola sendo afastada Agora fez falta Jorginho Aí o Clebinho Tenta a jogada Não conseguiu Caiu Clebinho Como você falou Torres é outro jogador Que está precisando Reaparecer bem Madison O CRB vai mudar Camisa 15 Adriano No lugar de Maxwell Muito legal O ding dong Olha só O Chico Fintou bonito Primeiro A chance é boa Tentou a jogada Mas foi desarmado Tentava Boa chance ali Mas foi O Neto Chico Passou O Neto E a bola foi lançada Muito difícil Para o Neto Chegar na bola Um osso Olha o André Fez tanta firula Para um lado e para o outro Que terminou perdendo A posse de bola Recuperada Pelo Cleidson Ele caminha com ela Lançou Tenta o Daniel Bateu cruzado Mas não conseguiu Agora o contra-ataque No Galo Bora com o Neto Baiano Tentou Mas não conseguiu A finta sobre o Cleidson E o Neto Vai lá Sobe de cabeça Sobe de cabeça A saga da equipe Do Santa O Fernando O Alasson Aí o Alasson Cruzou na grande área André Nunes Para atirar de cabeça Perto Maravilha ali do Nado Afasta o Nado Toque de cabeça Ali do Nilson Bora vai sobrando Com o Nilton Tá aí a falta Do Diogo André Nunes De novo Tira mais uma Na grande área Vai ser autorizado O Manuel Silva Vai jogar lá na grande área Quem sobe GOOOOOOOL GOOOOOOOL É De Cleidson O Manuel Silva Cobra escanteio O Cleidson Sobe mais Que todo mundo De cabeça No canto Esquerdo Do Dias Aos 46 minutos Do primeiro tempo Cleidson O zagueirão Sobe mais Que todo mundo Cleidson Para fazer Um Santa Rita Zero Muricita E o replay Você acompanha o replay Que festa no estádio Bolivar Melias de Moraes E o Cleidson Comemora muito Que cabeçada Que não venceu ainda Nela Nesse campeonato Tem um ponto apenas E o Muricy Volta a campo Já na próxima Quarta-feira Dessa vez Pela Copa do Brasil Muricy Muricy recebe O Juventus Olha aí o Edson Veneno O Júnior Muricy Tv Obrigado aí José Moura Zero Cruzeiro Um Tricordiano Zero Aldax Quatro São Paulo Dois Palmeiras Que bom Aí vem o Dias Manda a bola Na frente Olha a zaga Da equipe do Santa Chega Cleidson Tira ali a bola O lateral direito O Albert O Albert A jogada pelo meio Perde bola Júnior Muricy Olha o contra-ataque Esse contra-ataque É perigoso O Alexandre Já passa A bola com o Júnior Cleidson Cleidson afasta Passagem pelo asa Do Edson Veneno Aí o Cleidson De cabeça Os próximos Dos cinco minutos Desse primeiro tempo Zero a zero Rafael Descobriu ele bem Colocado o Maranhão Ele chega na bola Encara a marcação Do Camutanga Tenta a finta Sobre o zagueiro Não consegue ainda Fica lutando Pela aposta de bola Ganha o escanteio E aí Muito levezinho Terminou Saindo ali Das quatro linhas Tenta uma jogada Ao Somali A bola terminou Saiu O time do Santa Rita Todo recuado Marcando bastante No campo defensivo Vem bola pro campo De ataque Esticada Vai chegando ali O Somali Encara a marcação Do Camutanga Saiu o vitorioso O zagueiro Da equipe do Santa Rita Porque se não tivesse Anulado o lance Se tivesse valendo Receberia cartão amarelo Por simulação Bora Agora pra grande área Bateu ali No zagueiro Tenta sair pro jogo Olha a bola Com Marcos Aurélio Lançou na frente Jogada com o Lucio Maranhão Entra a defesa Pra cortar E mandar pra fora E ele faria o gol A bola se capuliu dele Agora Um detalhe que me chamou Atenção Esse goleiro do Santa Rita É muito tranquilo É muito nervoso Ele larga a bola Toda hora O resultado não pra ele Porque como você disse Ele vai ter um adversário Em casa Mas é um CCA É o time victor do campeonato Aí a bola com o Érico Júnior Imprime velocidade Lançou bem Olha o Bruno Cruzou com o perigo A zaga Afasta Boa jogada Ele não tava conseguindo Sequenciar jogadas Vai ser Vai ser Um lance Vai ser uma bola Que pode decidir o jogo Não é por uma técnica Aprimorada não Olha o Rafael Lançou na frente Buscou Tando se organizar Observa a colocação Dos companheiros no ataque Lançou na frente Esticou Buscou o Jonathan Encara a marcação Faz a finta Vem embora pra área Cruzou com o perigo A zaga Afasta Mete o pé na bola O Camutanga Olívio Tá aí o CQB Vai correndo em busca Do gol da vitória Bora esticar Pro campo de ataque Vem bem colocado Bruno Nascimento Encara a marcação Da zaga Foi por baixo E aí vai saindo Pelo jogo O Santa Rita Houve o corte O Olívio Manda pra frente E a bola Tocada pela linha Lateral Pelo Camutanga 32 0 a 0 Primeiro tempo É o chute De longa distância Direto CSA Bola colocada Ali na frente Vai pintar Cruzamento Pra Rafael Oliveira Pra tirar A zaga Da equipe Do Santa Tira ali atrás Tá aí o Hudson Levando Um chapéu Ali do Jailson Aí o CSA De novo Bola com o Hudson Vem por baixo O Cleidson Pra fazer o corte Para o Jair Lúcio Que tava lá na frente Jogador Camisa 10 A equipe Do Santa Rita E a falta E a falta de ataque Agora Tá aí o Bismarck Que faz a bola Chegar até a frente Com o Hudson O outro cara Que é do seta roda Lançamento cerrado Cleidson com ela Faz o corte Cleidson Jota Davi Cruzamento Na grande área Cleidson De cabeça Antecipação aqui Dezessete minutos Do segundo tempo 1 a 0 CSA Tá aí o Hudson Marcação forte Pra cima do Hudson Vem de novo A Cássio Nossa Só chega o topo de cabeça Bola com o Panda Lançamento Buscando o Rafael Oliveira Aí o Bismarck Pra Rafael Ajeita ali Tabelou Legal Olha o CSA Chegando A Sons E tira Everton Estamos passando agora Dos 5 minutos iniciais E vem de novo A equipe do Coruripe Ia chegando o Coruripe O Leonardo faz arremesso Vai chegar ali por atrás O Johnny Bola alçada Na grande área Tira a zaga Da equipe Do Santa Rita Johnny Olha como chega forte Ali atrás O Cleidson Bola roubada Pelo meio de campo Até a bola Vai ficando aqui atrás Leonardo O toque Pelo meio de campo Até o Cleidson Dá um tapa na bola Coloca a bola aqui No outro lado Olha o Asa Bola com o Rafael Vai apetar Ele também está tocando errado Vem Chiquinho Alagoano Rafael Vai apetar ali A marcação do Manuel A bola aqui atrás Para tirar Valdez Vem Chiquinho A bola aqui atrás Vem Chiquinho E aí Vem Chiquinho Obrigado.